Eu concordo que isso funcione, a gente vê isso no nosso mercado principalmente, mas trazendo para o meu caso, não é o meu estilo de vida. A gente começou o podcast aqui falando que eu não sou um personagem, né? Então, eu gosto de carro, gosto. Então, o que eu gosto? É isso que eu vou ter, entendeu? E aí, dentro daquilo que eu gosto, eu quero ter o melhor do que eu gosto. Aí sim, eu acho que faz sentido. Então, por exemplo, quando eu quero viajar de primeira classe, eu vou, se fizer sentido para mim. Agora, eu também não vou toda vez, porque senão eu vou me acostumar. Aí, daqui a pouco, caga a história da minha liberdade financeira do plano, que a gente entra naquele modo de a despesa vai subindo. No judaísmo, tem uma expressão que eu gosto, eu sempre falo que despesa é igual unha. Você corta, aí cresce. Você corta, você tem que estar sempre cuidando um pouco. Então, do momento que você tem uma certa grana, eu acho que você pode ver do jeito que você quer, aquela sensação, tipo, cara, se eu quiser atravessar a rua aqui e ir na loja da Porsche, eu compro hoje o Porsche que eu quiser, cara. Posso sentar lá, entrar, vou comprar numa boa. Mas não por isso eu vou comprar. Então, eu curto carro. Que tipo? Pô, eu já tive uma Defender da Land Rover, que eu gosto. Aí, eu gosto de um estilo de jipinha, eu gosto de um jipe. Eu curto BM, eu acho maneiro. Já olhei algumas, pô, estou namorando e tal. Mas, assim, eu chegar com uma Ferrari, cara, eu não sei nem se eu vou usar. Eu acho o carro meio baixo, cara. Vai bater e tal. Eu prefiro carro mais alto. Tipo uma X2, uma X3 da BMW, pra mim faz mais sentido. Então, a ostentação, eu acho até complicado, porque tem uma coisa que eu gosto muito, que a galera que me segue consegue perceber. O que eu tenho, o que eu faço, é totalmente possível da pessoa ter e fazer. Eu não quero perder essa conexão, entendeu? Eu me preocupo muito com isso. Tem que ser algo possível pra todo mundo. Isso, de falar o seguinte, cara, você tem 20, 30 anos de idade? Tenho. Você tá fudido de grana? Tô. Cara, vem comigo, porque eu sei o que você tá passando. Dá pra sair daí e vir pra cá. Só tem uma coisa, é difícil pra caralho, cara. Você vai ter que trabalhar muito. Ah, então não quero, porque eu sigo outro cara no Instagram, que o cara tem uma Ferrari e não precisa trabalhar tanto. Eu posso trabalhar só 5 minutos por dia. Então, cara, vai lá. Depois você volta em algum momento, porque é vida real, cara. É a história do meu avô lá. Tá batendo a cota? Tá trabalhando no domingo? Tá fazendo... Eu acho muito difícil, muito difícil, tá? Uma pessoa trabalhar de 5 a 10 anos, trabalhar mesmo, juntar uma grana e investir, e não olhar pra trás e falar assim, cara, que bom que eu fiz isso. Claro, tem orgulho. Você pode até falar assim, ah, mas e se o cara morrer amanhã? Aí você acaba com a conversa, né? Tipo, ah, eu conheço um cara que trabalhava muito e ficou doente. Eu também conheço. Só que assim, estatisticamente, meu amigo, você não vai morrer amanhã. Provavelmente você vai durar até os oitinhos. Você tá fodido, você não vai morrer, cara. E aí você vai se quebrar. Seria até bom, Deus me livre, você morrer, porque você não tem dinheiro pra viver, entendeu? Então, cuidado, né? E você sabe quanto custa um plano de saúde pra 70 agenário? Pica, né? É, cara, pai de alma. Xalão, disciplina, cara. Você acha que é uma virtude que você admira, você sempre teve, você treinou, alguém te ensinou. Qual que é a importância aí da disciplina pra essa coisa toda? Tá, não tive no início da vida, não tive. Na época de colégio, de tudo. O que também é bacana pra quem tá vendo a gente, ah, você não tem, ok, não tem problema nenhum. Só que vai dependendo de onde você quer chegar. Porque se você quer chegar longe, quer ter a nossa condição, quer ter a liberdade financeira e tal, você vai ter que, durante esse período que a gente tá falando de 5 a 10 anos, ter muita disciplina. Pô, você tá num lugar que todo mundo chega pra trabalhar 9 e sai 6, você vai chegar 7 e meia, você vai sair 10. Ah, mas eu não acho que o volume de trabalho vai fazer a diferença, eu quero trabalhar com inteligência. Ok, então trabalha com inteligência de 7 e meia às 10, pronto. Porque eu tô muito craque já desses diálogos, sabe? De desamarrar esses aguentos aí. Ah, não, eu acho horrível quem trabalha até depois do horário, significa que não fez a coisa certa durante o horário. Pode até ser, a gente pode até discutir isso. Mas, de repente, o cara fez muito durante o horário e tá trabalhando num projeto novo na empresa, fora do horário. E no sábado, o cara tá criando uma área nova. Eu gosto muito do livro Fora da Curva, com algumas histórias no mercado. Ele é bom que ele é fininho. E ali tem uma das histórias, eu não me recordo o nome do cara, depois até mando aqui, que ele fala que ele era estagiário, aí criou uma área dentro da empresa, não tinha ninguém que fazia aquele assunto de valuation, aí ele foi criando tal. O cara virou um cara top do mercado. Então, ele criou a área dele. Ele criou a área dele. Então, dentro da tua empresa, o que você pode fazer? Só que aí volta aquela história. A pessoa pensa, e eu dentro da minha empresa? Mas é o meu chefe que vai ganhar dinheiro. Aí você fala, puta, aí você tá pensando muito pequeno. E outra coisa, cuidado. Porque essa sua mentalidade, de achar que você tá trabalhando num lugar, e tudo que você faz só tá beneficiando quem tá em cima, quando você tiver o seu negócio, se todo mundo no seu negócio pensar assim, você tá fudido. Porque ninguém vai trabalhar pro seu negócio. Vai cada um trabalhar pra si. Então, eu gosto muito desse conceito de você criar essa ideia de um time, todo mundo trabalhando, pensando em projetos. E no começo, não pode ser pelo dinheiro. Porque você tem que aprender. As pessoas nascem prontas. E um bom emprego num lugar, com um bom mestre, ou alguém que seja um exemplo e tal, daria até pra... Não é trabalhar de graça, mas, digamos assim, empatar, entendeu? Se no final do mês sobrar a nota, tá bom, né? Cara, você conhece a galera de mercado financeiro, né? Safra e tudo mais. Eu trabalhei com uns caras, assim, macaco velho do mercado. Aprendi muito. 40, 50 anos, os caras me estouravam. E na época eu ficava puto. Hoje eu sou extremamente grato a esses caras. Porque você cria uma carcaça, né? Todo o resto fica mais fácil, entendeu? E é difícil explicar isso pro pessoal mais novo. Porque a gente tá falando isso tudo aqui. Aí, de repente, alguém tá assistindo e fala, puta, eu vou seguir esses caras aí. Esses caras são mais velhos, faz sentido, eu vou seguir. Aí, domingo, de repente, o cara vai estar trabalhando, vai chegar o amigo dele olhando ele no celular. O que você tá fazendo aí? Não, tô mandando uma mensagem pro meu chefe, é um projeto. Ah, estão te explorando, cara. Então, não sei o quê. Ah, não seja burro. Eu tenho um amigo, não sei o quê. Ah, faz isso. Ah, põe a empresa no pau. Ah, faz isso aqui. Como ser coitado, né? O vitimismo. Cara, uma mentalidade. Sai dessa merda, cara. Sabe? Vai, vai, pensa grande. O que você pode fazer na tua empresa? O que você pode fazer fora? O que você pode ajudar? O que você pode... Começa a fazer isso. Anda com gente assim, cara, que tá pensando pra cima, que tá pensando em investir, que tá curtindo. Vai num curso meu, teu, faz amizade ali dentro. Cara, sabe? Expande porque vem. E eu acho que vem rápido. Porque quando a gente fala assim, em 5 a 10 anos a pessoa pode mudar a vida, a pessoa deve estar pensando, ah, mas é muito tempo. É muito tempo, cara. Em 2, 3 anos você vai mudar a tua vida. Piscou, você já passou 10 anos. Porra, cara. Eu me lembro outro dia, tava começando a empresa, já tá aí, já tem 12 anos. Passa extremamente rápido. E é isso mesmo que você falou. Esse exemplo desses caras, né? Cascadura lá do passado. Era exatamente isso. Eu me lembro o Rogério Aguinelli, né? Que foi presidente da Vale muitos anos. Era nosso diretor lá no Bradesco, né? E aí foi meu chefe. Aí um churrasco de final de ano lá no sábado e tal, todo mundo comendo churrasco. Aí ele chegou pra alguém lá e falou assim, como é que tá aquele relatório, aquela empresa, sabe? Trabalhando, né? E eu me lembro que rolou uma revolta ali. E aí os caras, pô, mas o cara quer trabalhar no sábado, assim, não dá e tal. Eles não tinham entendido ainda como é que são as coisas. E a pessoa que é o posto desse cara, né? Só que você não vai chegar no posto do cara com esse tipo de atitude. Então o que eu falei é, se a gente quiser chamar alguém aqui pra conversar que não tá afim de trabalhar, eu também sei conversar. Eu só não sei conversar se o cara não tiver afim de trabalhar e quiser o resultado de quem trabalha. Aí a conta não fecha. Você quer ter os 5 milhões que a gente falou? Cara, se seguir um passo a passo aqui, se sentasse alguém aqui pra gente dar uma mentoria de 20 anos, provavelmente com 30 a pessoa teria 5 milhões. Se sentasse pra conversar com a gente, o cara seguisse. Meu filho vai seguir isso, isso, isso. O que você quer estudar? Eu quero estudar engenharia e tal. Aí a gente vai falar, não, então você vai fazer um MBA aqui, você vai fazer isso, a gente vai mandar o teu currículo pra tal lugar, você vai trabalhar aqui sábado, domingo, feriado, foda-se o Natal, você vai trabalhar, vai seguir essa sequência aqui. Cara, é quase como uma franquia do McDonald's isso. Se o cara seguir ele bonitinho... É um modelo. É um modelo. Vai dar certo. Agora, qual o problema? A pessoa quer isso, quer ter a franquia do McDonald's e quer vender, puta, pastel de frango. Aquela história aí não funciona, aí mistura. Aí, quando a pessoa vem conversar comigo, eu segui um pouco o que você fala, mas você começa a perguntar pra pessoa do estilo de vida, de tudo, é igual aquela nutricionista, que a pessoa fala, não, não sei o que acontece, eu não consigo emagrecer e tal, eu sigo aqui o cardápio, mas aí tem um bombom depois do almoço, tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, não adianta você se iludir e depois ficar puto com o roteiro que a gente fez. E não focar nos detalhes, porque, na verdade, é a soma dos detalhes contínuos que vão gerar essa diferença toda. Fazendo essa conta mesmo, vamos imaginar aí, 100 calorias por dia que o cara comeu no bombom. São 36... Mais, mais de 100. Não, vamos mostrar esse por 100. Tá, tá. 36 mil calorias por ano. Já dá 5 quilos, porque... 6 mil calorias são 1 quilo, mais ou menos. É, 6, 7 mil, então. Já dá aí mais ou menos 5 quilos. Aí uma torta, um negócio, só tá... Acabou, cara. Em um ano. Em três anos é arrumar rouba. É isso. É isso. Então, as coisas vão, de fato, se acumulando. Você falou sobre perfeccionismo e muita gente tem uma frase, muita frase feita por aí, né? Que é... O bom é o inimigo do ótimo. Então, faz mais ou menos e tal, porque você nunca vai chegar na perfeição. Mas eu acredito que a perfeição existe existe e ela tem que ser um objetivo. Por mais que você saiba que você não vai alcançar ela e que talvez ela mude também. Porque na hora que você vai ficando bom, né? Você começa a ficar mais exigente. Puta, o vídeo não ficou bom, o corte não ficou aquilo que eu falei e tal, tal, tal. Mas você tem que ter uma perfeição, senão todo mundo vai fazer a coisa, não escolhamos, né? Cara, animal. A gente não combinou nada aqui antes. Eu não sabia das perguntas, né? Cara, eu concordo que fazer algo é melhor do que não fazer nada. Bom, isso, cara, pô. Tipo, ah, quero começar a investir e vou esperar juntar 10 mil. Não precisa, investe com 50. Ok, eu concordo. Mas você tem que buscar depois a perfeição. Por exemplo, esse aqui é o episódio o quê? Seis do seu ponto que é? Você começou recentemente, né? Sim. Mas tem um puta microfone, fone, a mesa é boa, as câmeras aqui eu tô vendo que são boas, tudo bom. Você não pensou assim, ah, eu vou fazer. A gente vai fazer qualquer coisa. Pega o microfone lá do meu canal do YouTube, mexe a coisa, isso aqui funciona, tal. Então, fazer é melhor do que não fazer. Ok. Mas se você já aprendeu a fazer bem feito, tem condições, tal, quanto mais bem feito você fizer, com mais perfeccionismo, vai ser melhor. Quando eu comecei meus vídeos no YouTube, eu peguei a câmera que eu tinha, o microfone, eu comecei a editar, tal. Como é que foi o primeiro? Quantas vezes você repetiu? Cara, horrível. O primeiro não, os 250 primeiros foram uma merda. Pô, e eu botava uma música no fundo, eu mesmo edito, eu também editava antes, eu botava uma música, de vez em quando eu escuto, eu ponho um vídeo antigo meu, eu falo, cara, que idiota, cara, essa música que eu botava, porque tem uns que a música tá tão alta, que o áudio, você não escuta o áudio, eu fico pensando assim, cara, quem assistia isso? Por que ninguém assistia isso, cara? Coisa horrível. Mas eu fazia. Eu fazia uma coisa, fazia outra, aí ia fazendo, aí aprendi a editar, melhorei o programa, saí de uma câmera pra outra, aí depois já comprei outra, aí comprei uma luz, aí depois comprei uma luz melhor. Então, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Agora, se a pessoa ficar presa nisso, ah, tô fazendo, beleza, fechou, fechou. Não, não fechou, cara, não fechou, você tá começando a fazer. Sempre dá pra fazer melhor, tem que ir evoluindo. Eu fico triste às vezes, cara, que tudo que a gente tá falando aqui, pra quem tá assistindo, a pessoa às vezes vai ficar emocionada por uma hora, duas horas depois de ver esse podcast, pensando, cara, isso tudo é possível e tal, e aí depois ela volta pra uma vida normal. Eu queria pedir pra pessoa assim, cara, não volta pra vida normal, sabe? Vai procurar quem te ajuda, vai... Não deixa a vida te levar. Isso, cara, procura outro emprego, melhora no teu, sabe? Vai... Outro dia eu escutei o cara falando, cara, 10 anos eu tô na mesma empresa, tá? A gente tá conversando, não me dá um valor, não sei o que. Eu falei, eu também não daria, cara, 10 anos, na mesma empresa, teu chefe é chato, a empresa não é boa, não sei o que, o que você tá fazendo lá, cara? Pô, o problema é você, de repente, cara. Coloca um alarme lá, se ofendendo, se fala, eu trabalho mais, seu fracote, eu faço umas coisas assim, eu tava falando sobre essa coisa da perfeição, eu tava numa reunião tentando vender um software da Valemobi, lá do Massud, lá do Trade Map, né? Sim, sim, sim. Eu trabalhei lá e eu e o Massudão somos muito amigos, e eu ajudei a desenvolver o software de risco deles lá e visitava as assets, né? E eu me lembro que eu visitei um asset lá e a gente ia fazer uma plataforma e tal, e o cara me deu uma aula, fenomenal, ele falou o seguinte, tem o nice to have e o must to have, que o nice to have é o ideal, tá mesmo? Qual que é o ideal? Perfeição. Então, vamos escrever aqui a perfeição, putz, você tem que apertar um botão, tem que vir, já conversa com o cliente, chamando o WhatsApp, né? Isso é a perfeição. E o must to have, que é o necessário. É o mínimo. É, o mínimo necessário. Então, você tem que traçar essas duas coisas e fazer alguma coisa no meio do caminho, né? Eu uso isso até hoje. Concordo. Vamos voltar a falar de investimento. Qual é a importância da reserva de valor, reserva de emergência? O nome quiser dar, desde que a pessoa tenha o dinheiro quando furar o pneu, né? O que ela vai dar, reserva do PQP, qualquer coisa. Bom, é básico. Eu acho que se a pessoa não tem a reserva de emergência, porque de repente a pessoa assim, eu já vi muita gente assim, eu pergunto, você tem a reserva de emergência? Não, não tem. E você não tem nenhum investimento? Não, não, não tenho 400 mil investido já. Aí eu até entendo o que está acontecendo. muita gente não quer deixar um dinheiro parado, então na cabeça da pessoa ela está tranquila, que ela tem aquela reserva, mas de repente não está ali tão à mão. Então ela tem essa reserva. O grande ponto aqui é quando a pessoa não tem nada. Porque se a pessoa não tem nada, significa que ela está gastando mais do que ela ganha um muito próximo. E aí em algum momento necessariamente ela vai ter problema. é impossível você ficar 2, 3, 4, 5 anos sem furar um pneu, bater um carro, ter um problema. Tudo que você previu deu certo. Quebrar a TV. Impossível, impossível. E de vez em quando vem uma enxurrada de coisa, né? Tipo quebra geladeira, TV e forno. Fura o pneu e estoura a máquina de lavar roupa. E às vezes é uma crise econômica, a economia piora, e aí é um que perde emprego, é outro. Eu acho muito perigoso andar ali acima do muro. Tipo, um casal, a mulher ganha R$2,500, o cara ganha R$2,000, então junta R$4,500, entre R$4,000 a R$5,000. E gasta isso, entendeu? Eu já conversei, eu converso com muita gente, né? Conversei com gente, eu falo assim, cara, volta para a casa dos pais, com uma família, vai para um kitnet, cara, dá um jeito, mas foge dessa vida no limite, cara, foge dessa vida no limite. E muitas vezes acontece com um casal novo, eu não sou contra comprar imóvel não, tá? Também não. Não tem problema nenhum. Mas o casal muito novinho quando casa, às vezes comete o erro do seguinte, junto o cara e a mulher, os dois têm R$50,000. Pô, então, cara, você pode casar e ter R$50,000 na conta, te render no juros, ficar tranquilo e tal. O que você faz? Festa. Ou festa, ou então você compra um AP de R$400, Então, você sai de R$50,000 positivo para R$350,000 negativo. Com um agravante. Um casal com 22, 23, 24 anos, quando ele compra um APzinho, ele vai morar num lugar. Dificilmente ele vai continuar ali 10 anos, porque vai ter filho, vai mudar de emprego, vai... Então, não é a hora ainda de comprar. Ah, mas pintou uma puta oportunidade. Cuidado com isso. Então, na minha cabeça, faz mais sentido um casal novo, uma pessoa nova, esperar um pouco e jogar dentro de umas regras ali mais tranquilo. Fica na tua. A velocidade está a teu favor nessa hora. A vantagem do aluguel é que ele te dá uma opcionalidade. Você pode desfazer o contrato, você pode mudar, eventualmente paga uma multinha. E comprar um imóvel não é que nem comprar uma ação no home broker. É imposto, você já sai de lá pagando um monte de dinheiro para o corretor e tal. Normalmente você comprou da construtora de alguém, então tem uma margem ali, você não consegue vender tão fácil. Se você precisar vender, é porque deu alguma coisa errada ou na economia ou em algum lugar. E mudança, que nem eu falei, o casal, 25 anos, provavelmente vai ter um filho. E aí às vezes tem que mudar o AP, mudar de lugar. O cara mora em Curitiba, teve uma proposta para ir para Floripa, acabou de comprar o apartamento. Há três anos. Vai pagar mais 30. Para que, cara? Então, calma. Então, assim, reserva eu acho importante e acho muito importante o casal falar sobre grana e ter alguns controles ali e tentar pelo menos... O pai rico, pai pobre fala sobre isso. O homem mais rico da Babilônia não fala sobre isso. A história dos 10% é uma coisa milenar. Cara, no mínimo, 10% tem que sobrar. Antes, antes. Ou seja, um casal que ganha 5 mil, cara, 500 tem que... tem que retirar da conta. Nem que a conta fique negativa, na minha opinião. Sim. Sim. Entendeu? Porque é quase como se você estivesse se punindo e aí você vai ter que cobrir aquela... Eu acho que eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu lembro de uma vez, nessa época eu trabalhava com bebida, varejo. E aí eu fiz o meu investimento do mês e gastei com mais algumas coisas. Aí na hora que eu fui almoçar, na época eu lembro que era tipo 15 reais o almoço. Hoje nem tem isso, né? E aí a minha conta ficou negativa, cara. Eu não tirei o dinheiro de investimento. Não, não vou. Não vou romper isso, cara. Então, de vez em quando, você tem que dar uma de maluco com você mesmo, entendeu? Entendeu?